Oi família Uau, hoje é o dia de, hoje é o dia da palestra do Pedro, tá vendo essa pessoa linda aqui atrás, ó É a madrinha, todo palestrante tem uma madrinha, um padrinho que acompanha o palestrante, recebe, mostra onde funciona E aquele moçinho de preto ali, ele vai filmar alguns bastidores também Mas nesse vlog de hoje a gente vai ver bastidores da palestra do Pedro, como é que ele tá se preparando antes de subir no palco Vamos lá Se você precisa ir fora do limite pra lá tem água, garrafinha já tá aberta, tem copinho, de repente ar condicionado, tudo, aguinha pra dar um relax Bastidor total, estou indo em busca do esquadrão subido pra saber o que eles estão esperando da palestra E aí esquadrão subido, qual é a expectativa pra palestra do Pedro? As melhores possíveis Ele vai arrasar Bri! Só amor Não, meu Deus E aí Gabriel, subido Qual é a expectativa pra hoje? Eu não sei se tem, vai ser foda né Qual é a expectativa pra palestra? Não, falei muito melhor, mas eu não sei Fala aí Vai ser foda Vai ser foda? Vai ser melhor que a sua? Jamais E aí Pony? E aí? E aí? Ah, ação alta Não, peça pra palestra De que vai ser algo muito nerd, muito foda e divertido Uau Gente, vamos lá Rebrados iniciados, hein Primeiro, Wi-Fi Ó, vocês perguntam, né O nosso Wi-Fi na rede, é, um velho Swylo Fest Vai lá, ó Arrebento A nossa série, Fylo Fest Agora ele não tem Abraão Abraão Agora eu arrebento As nossas redes sociais, a gente já alimentou, mas É, pra abrir o Fylo Fest por esse ano E eu tenho um prazer muito especial pra poder chamar quem eu chamar Primeiro que eu considero um grande amigo, mas ao mesmo tempo É uma pessoa que foi responsável por investir dezenas de milhões de reais Em IECs, ao longo desses dois ou três últimos anos Provavelmente um dos caras que mais investiu em YouTube, vocês podem imaginar Alguns dos grandes casos que vocês ouviram de você não conseguir ficar livre de um anúncio Provavelmente este cara foi muito responsável por isso, tá bom? Eu quero que vocês recebam com muito carinho o grande Pedro Sobral Provavelmente um dos caras que mais investiu em um anúncio Que caro, que felicidade Que honra, que honra a Hotmart Havendo aqui o evento, vindo representar a galera do marketing digital e do tráfico Eu tô extremamente feliz E só tem a agradecer pelo pessoal do Hotmart Por que eu insisti tanto? Dois motivos Primeiro, cara, eu amo ensinar Quem já viu as minhas aulas tá ligado nisso E o segundo motivo é que, velho, eu tô tendo saco Eu não aguento mais, eu tô sendo incomodado De ver tanta gente foda, com tanto potencial, fazendo tanta cagada Então eu vim aqui pra quê hoje? Eu vim aqui pra cima É essa, não É essa barba que deixa ele com cara de velho, certeza E ele não viu os mamonas Não sabe? Quando a minha vida não tava nem no degrau zero Eu tava, tipo, no menos um Não que tivesse ruim, mas tava longe de estar onde eu queria Principalmente no aspecto financeiro E esse negócio do aspecto financeiro Sempre foi um assunto muito delicado e complicado pra mim Porque assim, eu vim os meus pais A vida inteira acabarem com o casamento deles Por causa de problemas que a gente acha no supermercado Opção C, eu não fui analista de solos Opção B, eu não fui florista Quem acha que é a opção A? Quem acha que eu não fui palhaço e levanta a mão? Palhaço, alguém? Quem acha que é a opção B? Quem acha que é o supermercado? Quem acha que é a opção C? Analista de solos Quem acha que é a opção B? O florista tá arrombando Opção A, de volta aqui, voltou a opção A Opção B Turma, moça, qual que é teu nome? Fernanda? Fernanda, você ganhou um pique subido E uma vaga na comunidade de Soberto Brava Depois... Estava eu lá na minha vizinha Meus pais Todo mundo me disse mais ou menos assim Não me ama Eu acho que assim A minha mãe me olhava Quando eu fazia uma olhada na câmera Ela dizia oi, vou lá Tira a sua parte da cama agora Pelo amor de Deus Só que assim Eu tô arriscando meu emprego Eu não quero dizer nada Mas esse ano eu tô no palco, né? E eu acho que a minha vaga É o meu pai Que tá sendo conhecido Como o irmão do Pedro Soberto E sim, ele me autorizou a fazer essa piada Não bota a minha vida em risco assim Mas, pois é A gente Ia se reunir nesse casamento A festa muito feliz E a gente conseguia há muito tempo Cara, eu nem sabia o que eu ia falar com o Maio Pô, meu irmão distante Pô, mais por mesmo Então assim, dava pra viver O meu refugio deixar de ser um vírus Eu vivi 100 meses da minha vida E ela voltou pra cidade dele E pra transformar uma história longa Uma história um pouquinho mais curtinha O Maio um dia Na realidade ele não me olhou Ele mandou um álbum Não sei de que ele me olhou que é mais legal Mas o Maio me olhou e falou assim Então, vem trabalhar comigo E aí, nessa hora Não sei se vai dar pra ver Mas eu fiquei tipo assim Cara, não passava nem wi-fi E com o cu na mão, velho Porque o dia da vida Tava tudo certo Não tava a melhor coisa do mundo Mas tava tudo bem Claro que eu falei Tá, Pedro Mas o que tem a ver com isso? O Maio tá só tratando isso? É tua aplicação pra trabalhos na rede de agarra? Não, não tem nada a ver com isso O degrau do bem que o trabalho é infinito É o degrau da oportunidade E cara, oportunidade Uma hora ou outra Ela vai aparecer na tua vida Ela vai aparecer Pode ser por meio de uma pessoa Ou um irmão que tu não ganha muito tempo Pode ser num evento como esse Com um evento como o FAI Só que o que tu tem que saber É que as melhores oportunidades da vida Junto com elas Vai ter uma carga infinita de trabalho Sabe aquela buchitagem Aquela baboseira Que as pessoas falam Ai, fulano teve oportunidade Cara, é migué As grandes oportunidades Elas vem junto com uma tonelada de trabalho As coisas boas da tua vida Todas elas Todas Todas elas Tão atrás de uma parede de discurso Pra tu conseguir as melhores coisas da tua vida Tu tem que vencer essa parede de discurso Tu já teve aquela sensação de Ah, pra mim é mais difícil Todo mundo consegue E pra mim é mais difícil Todo mundo tem isso E quando tu tá sentindo isso nesse momento Tu tá atrás dessa parede de discurso E é por isso que tu tem que entender Que as grandes oportunidades Vão vim com uma carga infinita de trabalho Ah, Pedro Mas eu conheço um monte de gente Que trabalha um monte de navio No nível Jedi O degrau Do tira casaco Bota casaco Que é basicamente Quando começou o meu treinamento Jedi O que aconteceu? Topei a parada com o Maio E falei Já era, vamos lá Fui na mão, apavorado Larguei tudo Faculdade Me mudei de cidade E fui pra um lugar fazer Uma parada que eu nem sabia Que eu ia fazer E aí quando eu cheguei lá Eu e o Maio A gente era tipo Daniel Sam e Sionei Mas na real A gente tava meio fajita A gente tava mais pra Daniel Sobral e Sionei E aí Cheguei lá Eu e o Daniel Sobral e Sionei Eu cheguei lá O que eu vou fazer O que eu vou fazer E o Maio falou assim Não, tu vai estudar Tudo aquilo que eu tenho que estudar É isso que tu vai fazer Tem dois lados da história Esse momento Reza lembra O Maio Ele sabia o que ele tava fazendo Eu acho que ele tava só com preguiça Ele tava com que me mandar mais trabalho Mas quando eu cheguei pra ele Eu falei assim Cara, acabei E agora? Ele falou pra mim Palavras que eu nunca vou esquecer Ele me olhou no fundo dos olhos E disse Leio de novo Caralho Eu fiquei assim Bom, você não vê? Eu falei Leio de novo Como eu não sei Leio de novo Elas querem conversar pelos cursos Porque todo mundo falou pra elas Que ela aprende as coisas nos cursos E aí a pessoa começa os cursos E olha lá Agora eu tô pronta pra fazer a parada Aí ela vai lá e entra no campo de batalha Aí quando ela entra no campo de batalha Ela descobre que ela não tá familiarizada Que ela não sabe clicar nos botões Ela começa a puxar e clicar Aí funcionando e clicando Ela descobre o que? Que ela não sabe algumas coisas Joga no Google E cai na centralidade Então Seguir um caminho de lá pra cá Não dá certo? Não Dá certo Só que Do mesmo jeito que o Daniel Sando Aprendeu karatê Com a escola de karatê Eu acredito muito Que tu não deve aprender tráfego Seguindo o caminho Véu? Você Tu Jedi Eu não era Jedi nada Eu olhei pro meu gerenciador E falei assim Isso aqui que tu tá fazendo Tá nota 5 Seu bosta Nessa hora Desculpa mãe Filho da puta Cara Que cruzão Eu passei trinta dias Vendo a porta central de ajuda Nem ele leu E ele vinha dizer que não tava Que você tava nota 5 Só que aí eu tinha as duas opções Ou eu ficava culpando o Maile Ficava devendo toda a culpa nele Xingando o Maile E acabava pondo pra minha medinha de merda Ou eu matava no peito e dizia Cara Talvez eu realmente não seja Jedi Talvez eu realmente seja nota 5 Que eu ainda tenha muito a melhorar Talvez eu realmente tenha que começar Com as pessoas Já sei Vou começar A dar umas consultorias gratuitas de tráfego Vou oferecer ajuda pras pessoas E aí eu vou aprender nessas consultorias E a primeira pessoa pra quem eu dei consultoria Foi um cara chamado Érico Rocha E aí pô O Érico ele era tipo O cara mais foda de marketing Que tem E aí eu Se eu conseguisse dar alguma coisa pro Érico Cara Eu sou bom de tráfego E aí quando eu dei a consultoria pro Érico Eu descobri Três coisas A primeira coisa que eu descobri Foi que Eles não eram tão bons assim de tráfego A segunda coisa que eu descobri É que eu era bom pra caralho nesse negócio de tráfego E a terceira coisa que eu descobri Foi o porquê que eu fiquei tão bom nesse negócio de tráfego E o primeiro motivo pelo qual eu fiquei tão bom É porque eu entendi que o trabalho do tráfego não era brincadeirinha E ele era infinito O segundo motivo Era porque eu entendia os fundamentos E eu seguia os fundamentos central de ajuda Eu fui só clicar a campo de batalha E o terceiro motivo Era porque eu tinha a mentalidade do cientista maluco Eu quero ensinar a tráfego das pessoas O que a gente faz E aí a gente começou a discutir Não, vamos fazer lançamento Vamos fazer perpétuo Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Chegaram Ele me olhou e disse A gente tem que focar no corpo A gente tem que fazer O que todo negócio que está começando tem que fazer E o que todo negócio grande tem A gente tem que criar uma audiência E aí foi quando ele me falou Que a gente tinha que criar uma audiência Que eu me fiz a pergunta Tá Mas como é que cria uma audiência? E foi me fazendo essa pergunta Que eu subi o quarto degrau do tráfego do nível Jedi Que é o degrau do subido E o que que é o subido? É o seguinte Eu já vou explicar Mas primeiro eu quero entender como que cria uma audiência Para criar uma audiência Tu tem que criar uma base E a minha base Ela tem até nome São os subidos E agora eu quero fazer pergunta para vocês E vocês vão me decepcionar a suposta Tem algum subido aí? Sim Agora sim, então Então, a minha base tem até nome São os subidos Por que que são os subidos, Pedro? Que porra que é essa Que tem uma pessoa com as camisetas Escrito esse nome Esquisito, gratuito Mas tem de bom Que eu posso falar Quanto mais gente até o tráfego Só com o que eu preciso de graça Mais eu tenho meu principal E aí claro Mas se eu entregar tudo o que eu sei de graça Vocês Mas quando eu não tenho Nós vamos fazer o seguinte Eu vou responder essa pergunta do milhão para vocês No Instagram Aqui no cantinho Que é Se eu entregar tudo o que eu sei de graça O que que eu vou vender para as pessoas? Respondendo isso Vocês chegam no milhão Certeza Tá? Mas aí eu estava lá com o Mairo Conversando com ele E ele falou assim Primeira coisa Qual que é o melhor conteúdo de tráfego que tu consegue produzir? O melhor Não te preocupa com mais nada Aí eu falei Cara, é uma aula de uma hora e meia, duas horas Uma aula mesmo Aí eu falei assim, beleza Então defini qual que ia ser o conteúdo Antes que a gente quiser botar esse conteúdo Antes de vir aqui para o file Eu gravei uma aula Eu vou disponibilizar uma aula exclusiva para a galera que está aqui Sobre como fazer uma distribuição de conteúdo de qualidade E a aula vai estar nesse linkzinho aqui Agora é o momento que vocês pegam o celular E tiram a foto comigo na pose do Daniel Sobra Ah, óbvio que eu vou aparecer Rápido que eu estou me desequilibrando Vai Vamos Deu, acabou Perdeu, já era Foi Então nesse link aqui Como fazer uma distribuição de qualidade Vamos lá Número 1, produzir conteúdo Número 2, distribui esse conteúdo e faz o conteúdo chegar nas pessoas Número 3, relacionamento Quando o conteúdo começar a chegar nas pessoas As pessoas vão começar a interagir com o teu conteúdo Ah, também Porque eu vou explicar para vocês o que é relacionamento Da história de como eu conheci minha namorada E é o seguinte Eu faço parte de um grupo de mastermind É um grupo de empreendedores que se reúem algumas vezes por ano E aí eu estava lá na mastermind, de bobeira Daqui a pouco entrou a Priscila E agora eu posso falar, né? Minha namorada de seus irmãos Cara Gata demais Olha o que ela entrou e eu falei Aí eu falei Caralho, eu preciso dessa mulher Eu quero essa mulher E aí beleza Estava lá no encontro Conheci ela lá A pessoa se apresentou Rolou um jantar A galera estava lá Somando vinho Todo mundo feliz Aí eu pensei É hoje? Hoje eu vou me dar bem Vamos lá Você já estava lá Mas qual? Cheguei E falei Cara, já era Vou mandar para a conversão Mandei o check-out Converti ou não converti? Não converti Mas aqui é brasileiro Vocês estão ligados Mas não fiz Aí o que eu fiz? Converti o It Peguei o WhatsApp Peguei o WhatsApp dela E aí voltei para casa Comecei a trabalhar no conteúdo Mandei uma música Não gostou O teste, né? Voltei Mudei de música Comecei a trabalhar na copy Poeminha Poeminha Moçada Poeminha tem o poder Comecei a trabalhar na copy Conteúdo 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 Relacionamento E aí beleza Chegou outro encontro com Mastermind É agora Estava lá de noite Todo mundo jantando Vinho E eu pensei Agora vamos andar para o check-out Cheguei lá Mandei para o check-out Converti ou não converti? Não Vocês não acreditam em mim? Caralho Eu pensei que eu ia converter Não converti Mas cara Eu pensei que mulher difícil Mas eu ia investir tanto É agora Agora eu vou ter que conseguir Traços abertos E aí no remarketing Eu converti Cara, o relacionamento com o cliente É a mesma coisa Vocês tem que se relacionar com as pessoas que seguem vocês Que interagem com o conteúdo de vocês Como se vocês fossem casar com elas E eu só consegui montar a tribo dos subidos e chegar aqui onde eu estou hoje Porque eu trato cada pessoa como se eles fossem os meus melhores amigos Que interagem com o pessoal Mas o que é isso aí? Ah Ah Hoje 19 horas Muito bom Vou lavar a mocinha aqui. O que é isso, velho? Meu detergente acabou. Meu detergente acabou. Ah, olha só! Caralho, hoje às 19h. É a delenar a sua prática? Às 7h da noite. E ao final, eu vou arrumar a descrição da campanidade sobre aula de trato. Não pede. Fala, pessoal. Tudo bom? Eu vou passar as artigos da que amanhã vai estar ao domingo, às 6h. O que é isso aqui? E que nada está cheio da manhã ao mundo se tornando a manifestação. Finalmente! Chegou o dia e eu estou lá no tráfego. Vou começar minha carreira com o pianista. Vou tocar alguma coisa. O que é isso aqui? Ah, olha só! Lembra a galera do Fai que eu tenho que sair com o Beto que eu confio que eu vou esquecer de alguma coisa. E aí? A galera da Fai Então, já está com o Dines achando que esses medos vão matar eles. Então eles ficam com medo de se expor, medo do julgamento alheio, medo de falhar, medo do que vão pensar, medo de não gostarem de mim. Eles ficam acumulando esses vários medos pensando que esses medos vão matar eles. mas a única coisa que esses medos estão matando foi o meu sucesso, cara. E perguntam como eu sei disso. porque eu tive que superar cada um desses medos para chegar aqui onde eu estou hoje. Tem que saber discernir o que é o medo de evolução do medo de sobrevivência. Então, cara, assim, eu não sei onde está hoje. Eu não sei se você está no marketing digital, não sei se você está querendo começar um negócio, se você já tem um negócio que quer crescer. Cara, mas de uma coisa eu tenho certeza. Nesse momento, na tua frente, ó, tem uma linha do cagaço te impedindo de chegar no próximo medo. Então eu tenho um convite para te fazer. E o convite é para te deixar de ser padrão e se tornar um Jedi. Deixar todos esses medinhos inúteis para trás e viver o melhor que a tua vida tem para te dar. Então o meu convite é, cara, vem comigo, atravessa essa linha do cagaço e bem-vindo ao meu Jedi. E aí? Como foi? Virar, virar, virar. Obrigadão. Que ótimo. Como foi? Tô cagado, mas tô feliz. Atravesei a linha do cagaço, do monafuckers. Padrão subido. E aí, papai, conhecendo você agora? Tudo bem? Prazer? Prazer. Conheci o cara que caiu grande. Não, não. Não, não, não. Apenas que... Tatei queDetive são destruídos. Um tesouro que te preocupou? De todas já que eu estou? As estes e crianças, Um tesouro que eu 強i fazem aumento e desxáguei! Nugar!